nós cercamos o Moraes durante seis meses aí, nós cercamos ele tentava, eu fiz chegando a 30 eu fiz três pedidos de impeachment dele eu fiz dois pedidos de prisão dele pro PGR um na época do Aras e outro nessa época desse sujeito que tá aí, que quis me ameaçar e quis crescer pra cima de mim me ameaçando e se eu tô lutando é por isso, é pra que eu acredito então a mudança começa agora em novembro vamos orar, pedir a Deus para que Donald Trump seja novamente o presidente dos Estados Unidos da América Obrigado Mário, Fábio, prazer conhecê-los os seus telespectadores do Youtube e todos que estão acompanhando, prazer estar aí vamos tentar explicar o inexplicável É isso aí doutor as matérias que saem dizem, né, deixa eu colocar a primeira matéria aqui no ar pra gente só tirar um contexto, né que é esta daqui do Metrópole Guilherme Amado diz assim Daniel Silveira paga multa à justiça e volta a pedir regime semiaberto a multa foi paga com dinheiro doado por apoiadores de Daniel Silveira advogado pede progressão de pena novamente após pagamento de multa doutor Paulo Faria esta multa foi paga após o Alexandre de Moraes ter negado, né o pedido para progressão de pena de Daniel Silveira algumas pessoas acham que isso seria para a liberdade de Daniel Silveira uma tentativa de liberar aí o seu cliente porém nós sabemos que não há neste caso aqui pagamento no caso de de multa não liberaria o Daniel Silveira se vocês estão contando com a boa vontade do ditador daquele ovo que tudo vê ô Mário é a progressão de regime não depende da vontade do juiz do promotor de quem quer que seja tá na lei é uma imposição legal para quem quiser é só pesquisar a LEP que é lei de exedições penais a lei 7.210 de 84 que diz claramente lá no artigo 112 os requisitos objetivos que são que correspondem ao tempo que a pessoa tem que cumprir para ter aquele direito e os subjetivos que é o bom comportamento a conduta do do apenado dentro do complexo né então ele tem esses dois que ele tem em classificação no TFD que é um documento que a a secretaria de de acompanhamento a secretaria penitenciária lá do Rio Aceap ela emite que ela diz bom comportamento ele faz leituras ele trabalha então assim o comportamento dele é exemplar 100% tudo ótimo então quando o apenado cumpre esses dois requisitos juntos o juiz ele tem ele não tem que falar ah não não quero não ele tem que falar determino a progressão de regime acontece isso com assassino acontece isso com bandido com estuprador acontece isso com todo tipo de vagabundo que está preso o Daniel não é não tem essa estipe o Daniel o Daniel é honesto a pessoa que teve a sua prisão decretada por palavras né isso não existe não existe esse crime no nosso ordenamento jurídico as palavras quando ofendem temos a calúnia a difamação e a injúria que não dá prisão em regime fechado nem somando as penas todas o máximo que dá o semiaberto e quando o Daniel já pela quarta vez agora é a quarta vez que ele cumpriu todos os requisitos primeiro era 16% morais falou não não quero 16% eu quero 25% porque que ele mudou de 16% para 25% para você entender de forma bem bem objetiva quando é 16% é quando a pessoa vítima daquele crime não sofreu violência ou grave ameaça pessoa pessoa física agora eu te pergunto qual a pessoa física que sofreu violência e grave ameaça no caso do vídeo o estado ele transformou o estado em pessoa e por isso ele disse por causa disso eu quero 25% e aí cumpriu os 25% estou pedindo a progressão desde maio aliás desde agosto do ano passado em maio eu intensifiquei em razão da do cumprimento dos 25% de que dá direito né que está lá no artigo 112 inciso 3 da LEP e aí ele me vem junto com o PGR num bate bola criminoso esdrúxulo misturar ah porque eu não vou dar a progressão ah o PGR ah eu sou contra a progressão porque o Daniel descumpriu medida cautelar ele não usou tornozeleira ele isso ele aquilo ah ele não pagou a multa que foi aquela multa perdoada lá na graça presidencial em 2022 e depois fizeram a desgraça deram a graça depois a desgraça e aí essa multa ela é de 35 dias multa corresponde a 175 salários mínimos hoje 247 mil e 100 acontece que a jurisprudência do STF e do STJ e dos tribunais é muito clara porque o Moraes ele estrangulou financeiramente o Daniel Silveira bloqueou conta CPF bloqueou bens tudo como ele prometeu nada absolutamente nada e aí violou a constituição quando ele transpôs essa pena a figura da esposa porque a constituição diz que a pena não pode passar da figura do condenado aí passou por osmose a gente fala osmose né pra quem estudou biologia é passou por osmose pra esposa aí bloqueou a conta da esposa aí eles ficaram amíngua financeira o Daniel não pode não consegue ajudar a filha as filhas agora a gente conseguiu porque eu iniciei a campanha no dia 10 de julho e aí que vem o pulo do gato né porque eu pedi lá em maio que a pena de multa fosse extinta porque o Daniel é hipossuficiente ele não tem renda se o Estado impõe uma pessoa que não tem renda a pagar uma multa ele tá decretando a prisão perpétua dele e a prisão por dívida que não existe não existe no Brasil prisão por dívida exceto por pensão alimentícia mas o Daniel não tem como pagar a multa ele pessoa e aí eu pedi senhor relator que eu não chamo ele de excelência senhor relator por obsérquio por obsérquio de acordo com a EP 128 aí do Supremo Tribunal a DI 7032 diz que se a pessoa não tiver condição a pena é extinta basta comprovar a condição de hipossuficiente aí eu falei pra ele ó a condição do Daniel de hipossuficiente é muito clara você bloqueou tudo confiscou tudo sequestrou tudo inclusive ele próprio e aí você quer que ele pague 247 mil de multa rapidamente extingo extingue a multa aí extinga a multa aí em segunda opção se você pegou aí seiscentos e tantos mil de todas as economias dele da vida dele desconta desconta daí mas ele não quis ele falou não tem que pagar aí em maio eu já previa eu conhecendo esse sujeito como eu conheço eu já previa que ele ia fazer isso condicionar o pagamento da multa análise e progressão de regime isso é ilegal não existe isso na lei só existe na cabeça desse ser só na cabeça dele porque a lei de excepções penais ela não condiciona pagamento de multa a progressão de regime a progressão de regime é o seguinte chegou atingiu aquilo ali você já tem o direito assegurado o juiz não tem não tem que dar opinião se ele concorda se ele discorda ele tem que cumprir a lei e aí quando ele primeiro ele descumpre quando ele não cumpre a lei segundo ele inventa na cabeça dele que é condicionante para ter a progressão isso não existe para deixar bem claro que isso não existe ter se alguém provar que existe eu quebro meu cartão da UAB e vou vender coco na praia então não existe e aí eu sabendo disso prevendo que ainda em julho por causa da pressão que eu fiz em cima lá peticionamento todo dia a mídia soltando falando da ilegalidade ele teve que dar a decisão ah condiciono o pagamento tá bom no dia seguinte eu fui lá e paguei porque eu já tinha iniciado uma campanha lá atrás para ajudar o Daniel porque eles estão passando uma situação complicada e aí lá atrás eu já previa isso então a gente conseguiu juntar estava desde o dia 18 já tínhamos o valor para pagar e aí só aguardando a decisão lá do sujeito e aí quando ele deu a decisão eu fui porque eu a campanha foi feita no meu CPF no meu na minha conta porque a Paola não tem o Daniel não tem e sobrou para mim e eu fiz com muito prazer já foram enviadas as ajudas para toda a família e ainda tem um restinho ainda que dá para um pouco de subsistência aí até que ele saia e consiga trabalhar para poder dar o sustento próprio para ele sustentar então esse pulo do gato aconteceu aí no dia 24 dia 25 que eu fiz o pagamento e já pedi imediatamente agora agora meu amigo eu disse assim na petição meu caro relator já cumpriu todos os seus desejos agora cumpra a lei só isso não tem mais o que inventar ah mas ele descumpriu a medida lá mas não faz parte da condenação amigo e é engraçado que o PGR ele insinuou que não daria progressão de regime porque o Daniel descumpriu a medida cautelar porque ele tinha que pagar a multa de 4 milhões 5 milhões para poder ter a progressão aí eu peguei bati mesmo e aí o PGR veio numa petição depois falando assim ah seu relator tem que mandar essa petição aí para o para o AB para poder tomar providências contra esse advogado aí que ele foi muito bruto porque eu não fui bruto eu só disse que eles não entendem nada de lei porcaria nenhuma de lei de nada eles deviam saber a diferença de sanção condenatória de multa por descumprimento de medida cautelar aí estavam misturando tudo para poder indeferir a progressão e eu não aguentei eu falei pelo amor de Deus vão estudar o direito ou não é o mesmo que eu estudei aí eu desenhei expliquei o desenho desenhei a explicação como diz Golado de Carvalho e aí saiu essa decisão infame que eu vou recorrer e paguei a multa e agora graças aos patriotas a todas as pessoas que colaboraram de um centavo a mil dois mil são incontáveis mas a grande maioria foi cinco reais dois reais três reais mas foram milhares de pessoas isso é importante porque mostra que o Daniel tem carisma e as pessoas estão absolutamente incomodadas com isso e por isso que ajudaram então não fui eu eu doei também eu doei 50 reais mas foram milhares de brasileiros que doaram para poder ver o Daniel Livre é isso que eu tenho que eu tenho em mente e é isso que a gente vai conseguir não tenho dúvida disso exatamente doutor eu fiz na verdade essa pergunta foi provocativa porque os veículos de informação vendidos eles estão veiculando como se o senhor tivesse pago o senhor viu aí eu li a manchete do Guilherme e está dizendo que primeiro diz assim Daniel pagou a multa e pediu a progressão é como se o senhor tivesse sabe eles querem fazer ilações de que o senhor teria pago para poder libertar o seu cliente não foi isso eu pagaria se fosse o caso meu amigo eu falei para a esposa dele eu vendo o meu carro eu vendo qualquer coisa para poder pagar mas não precisou porque as pessoas contribuíram já é a terceira vez a primeira vez foi em julho do ano passado que foi que eles conseguiram aí oito meses de despesas e tudo aí a família conseguiu aí eu estive lá em maio e junho e vi a situação estava ruim e eu pedi para ele falei Daniel deixa eu iniciar uma campanha para poder ajudar vocês até para a gente ter caso ele diga que você tem que pagar a multa a gente vai ter ele muito resistente ele não mas as pessoas as pessoas podem pensar o que de mim que eu estou querendo me aproveitar falei não senhor as pessoas te amam e as pessoas querem você livre por essa razão por essa razão eu pedi para ele e foi com muito custo que eu saí lá de Bangu e ele autorizou então foi assim não é o orgulho dele mas é uma forma que ele tem de entender que não sei se demonstrar fraqueza eu entendi algo assim como se ele estivesse preocupado com a imagem dele sendo de sabe de uma pessoa de um coitado mas ele está forte ele está bem fisicamente bem ele está consciente do que está acontecendo e ele não está fraco não ele está forte inclusive finalizando o livro que ele vai lançar muito breve contando a história inclusive da tortura que ele sofreu lá em lá em Benfica nos seis dias de Benfica vai ser até o título aí do é o spoiler é isso aí doutor a gente espera justiça nesse caso outra coisa que eu falei aqui de boa vontade desse cara não vai sair absolutamente nada eu falei em boa vontade aqui só para novamente provocar mas não tem como sair boa vontade de um cara que tem uma toga nas costas e se acha semideus que se acha é só respeitar a lei só seguir a lei é verdade querido Fábio Tom você tem uma pergunta claro para o doutor Paulo Faria várias pessoas estão perguntando por exemplo o que realmente aconteceu o Daniel supostamente foi acusado por uma ameaça ele falou que ia pegar um gato morto e bater quer dizer nós sabemos que isso não existe é tipo eu falar eu vou jogar uma lua na sua cabeça como é que eu vou jogar uma lua na sua cabeça bater com um gato morto todos nós usamos isso e quando eu leio eu não sou advogado não entendo nada de lei mas eu vou ali vou ler crimes por ameaça eu nunca vi crimes por ameaça dar essa pena de nove anos então o que 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 eles fizeram qual foi o contorcionismo jurídico feito para poder prender o Daniel por nove anos e também o que muitas pessoas estão perguntando é pra onde vai essa multa esse dinheiro dessa multa esse dinheiro pago pra onde vai são coisas que as pessoas estão perguntando aqui se o senhor podia explicar pra gente por que nove anos eu vi pessoas sendo presas por ameaças o cara não é preso o cara paga sei lá uma multa o outro cara ele faz um trabalhinho ali numa escola e pronto e o Daniel são nove anos que coisa ridícula uma coisa totalmente proporcional então por que isso e também pra onde vai o dinheiro o que o pessoal está perguntando aqui pro senhor o julgamento Fábio foi patético foi um circo eu inclusive disse claramente que era pão e circo aquele julgamento porque ele já estava condenado desde o dia que ele foi preso primeiro porque eles estavam de olho no cargo dele estavam de olho na vaga dele seja pra federal seja pra senado como ele foi isso foi jogo político tá então o primeiro o julgamento do Daniel foi um julgamento político não foi um julgamento técnico jurídico porque nós vamos separar os dois aí ó o que é um julgamento político aquele onde não se observa a lei e a intenção do 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 julgador é prejudicar perseguir e pegar a vaga do cidadão e o julgamento técnico jurídico foi o que o Nunes Marques fez como ele foi o revisor da ação penal o Nunes Marques julgou improcedente a denúncia do Ministério Público e no julgamento vocês observarem o dia do julgamento e o voto dele ele absorveu o Daniel Silveira em todos os pontos que estavam sendo trazidos pelo relator ele não concordou com a condenação foi voto vencido porque os demais inclusive o terrivelmente evangélico que passou a ser o terrivelmente é decepcionante ele também votou pela condenação foi uma uma desagradável surpresa então a condenação há nove anos oito anos nove meses e ainda 35 dias multa que dá esses 247 mil foi algo absolutamente fora da curva porque existe uma uma máxima no direito penal e está na lei que quando o réu é condenado ele tem que passar por uma dosimetria tem que tem que fazer um contrabalanceamento da pena ah ele é réu primário então tem um atenuante ah ele cometeu outros crimes então aí majora aumenta agrava então esse jogo de contrapesos e freios e contrapesos que o check and balance que o Moraes gosta de usar mas no direito penal quando há a condenação há esse contrapeso se é mais favorável a pena é menor se é menos favorável a pena é maior é uma balança que o juiz tem nesse caso Daniel os juristas mesmo disseram que não houve um mínimo de razoabilidade ele aplicou a pena máxima porque o objetivo dele era que o Daniel iniciasse o regime fechado acima de oito anos é regime fechado e ele condenou oito anos e nove meses ele não fez isso à toa não ele fez isso de caso pensado ele eu vou colocar oito anos e nove meses pena máxima que é ilegal e que nós vamos combater agora na revisão criminal depois que nós tivemos aí o respeito à lei e a progressão de regime do Daniel e aí a gente vai atacar esses pontos ilegais na realidade é tudo ilegal porque sonhar ah eu sonhei que eu estava vendo o Fachin apanhar de gato morto é crime de sonho de pensamento eu sempre comparo isso aquele filme que o Tom Cruise fez em 2002 chama Minority Report onde tinha uma pessoa um pré-crogue lá que ficava prevendo o futuro daquele criminoso que iria cometer um crime aí eles iam lá e prendiam o cara antes dele cometer o crime é surreal é ficção científica o trabalho que o Moraes fez é um trabalho de ficção é hollywoodiano a decisão o voto dele foi patético ridículo medíocre não entende nada de direito falo isso em todas as petições aí até minha filha de 9 anos entende mais quer dizer é tipo eu aqui nos Estados Unidos dizer que vou roubar um banco no Brasil e ser preso por tentativa de rouba banco isso e condenado por isso agora você imagina ah vou bater no sujeito eu sonhei que o Fachin estava apanhando de gato morto até o gato miar ah eu sonhei que eu vi o Alexandre Moraes sendo jogado na lata de lixo são hipérbole são metáforas são todas as figuras de linguagens possíveis então Daniel foi condenado por figura de linguagem por crime de sonho crime de pensamento que não existe só na cabeça desses seres malignos são pessoas que não aplicam a lei aplicam o direito penal do inimigo aplicam o que eles entendem que é o melhor para poder ferrar e lascar aquela pessoa se é contra a sua ideologia política e os seus interesses e aí está esse tipo de aberração oito anos e nove meses de um vídeo pelo amor de Deus nós estamos vivendo quem não sabe que nós estamos vivendo uma ditadura acorda desce daí estamos vivendo uma ditadura eu não tenho medo de ditadura não tenho medo não vou seguir combatendo o bom combate dentro da lei espero que um dia nós consigamos anular tudo isso e a gente vai conseguir e começa agora em novembro com a vitória do Trump lá nos Estados Unidos aí nos Estados Unidos né e estão tentando a todo custo matá-lo acabar com a vida dele como fizeram com o Bolsonaro porque o sistema amigo desculpa a expressão é PHODA doutor mas uma pessoa que é presa por ameaça digamos ameaça de verdade o cara ameaça o senhor o que acontece com essa pessoa o cara ameaça matar o senhor o senhor está saindo hoje o cara ameaça matar o senhor na lei brasileira de hoje o que acontece com esse cara a ameaça tem que ser real vamos entender o que é a ameaça real ainda que for real não vamos entender primeiro o que é a ameaça real é aquela que a pessoa muda a vida dela todinha por conta daquela ameaça aí por exemplo ah eu não vou mais para o Supremo porque o Daniel Silveira me ameaçou isso é uma ameaça real agora falar com o sujeito ah eu sonhei que vi fulano apanhando com um gato morto até ele mear sonhei isso não é ameaça real isso é obra de ficção isso é é é é metáfora bravada isso é figura de linguagem isso é hipérbole né pode ser hipérbole metá pode ser o que quiser é figura de linguagem agora o cara foi condenado por isso não é é sabe e o que é pior Fábio quem condenou é a mesma pessoa que estava supostamente indo para a lata do lixo ou seja a vítima isso nosso ordenamento jurídico vigora uma coisa que chama assim olha é é princípio é não é inquisitório é acusatório acusatório inquisitório é na época lá das cruzadas aquilo lá era inquisição agora o sistema penal do Brasil é o acusatório onde tem ampla defesa o devido processo legal contraditório tudo mas o juiz não pode julgar processos que ele é vítima porque qual é a qual é a sensação que a pessoa quando vê isso é a sensação de que já está condenado vai condenar porque o juiz ele não pode colocar a sua opinião subjetiva no caso ele tem que pegar o que está na lei se a lei diz que é condenada três anos e quatro meses mas aí tem as atenuantes tem os agravantes ah condeno então fulano há dois anos mas se ele é vítima ele nunca pode julgar o caso isso das instâncias para baixo é tudo nulidade absoluta e é nisso que nós vamos trabalhar na revisão criminal infelizmente vai para eles mas eu vou fazer eles passar vergonha e vou para o tribunal penal internacional pode ter certeza disso além daquela porcaria daquela comissão de interamericana de direitos humanos que só tem esquerdista esquerdopata lá que só defende os interesses da esquerda aí a direita como o 8 de janeiro e as pessoas de bem ficam amíngua porque lá dentro da CIDH tem um punhado de 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 pelego que não defende a verdadeira os verdadeiros direitos humanos sim o direito dos manos dos hermanos aquelas pessoas que que seguem a mesma linha ideológica deles só lembrando o senhor que esquerdopata agora também dá cadeia tá o senhor tem que ter cuidado em falar esquerdopata hoje não eu publiquei dias atrás que se esquerdopata da cadeia bolsonarista me chamar de bolsonarista também não é que estão querendo criminalizar o bolsonarismo bolsominio bolsolóide se alguém me chamar de bolsonarista eu ingresso imediatamente com a ação de difamação e vou pedir a prisão não foi isso que fizeram com o velho da Hang não foi? o prender por causa de esquerdopata então se me chamar de bolsonarista porque estão querendo criminalizar o bolsonarismo eu vou pra cima com o processo criminal bolsonarista bolsolóide bolsominio um processo geral chamou de bolsominio processo tem que abrir muita prisão muita cadeia as pessoas estão perguntando pra onde vai esse dinheiro as pessoas tem essa pergunta e eu honestamente não sei o dinheiro que é pago de multa pro estado vai pro estado o estado sequestrou todos os bens dele determinou que ele pagasse mais dinheiro ainda ou seja ele foi totalmente amíngua então sequestro tanto é que eu disse em tom jocoso que falei assim ó relator o resgate foi pago solte o refém porque o Daniel está sequestrado pelo estado ele está sequestrado então qual foi o resgate dele agora a multa a multa foi paga então o resgate foi pago agora a obrigação legal é soltar o refém agora doutor ele provavelmente o senhor disse que vai recorrer e tudo mais caso receber uma negativa o senhor vai recorrer ao tribunal internacional o senhor acredita que claro ele recusando este recurso que vocês vão fazer nós esperamos que não nós esperamos que ele acate que ele cumpra a lei e liberte o Daniel para responder aí em liberdade por esse absurdo porque não existe a gente não consegue ver crime nem quem não é advogado não consegue ver crime nesse caso eu consigo ver crime eu consigo do Alexandre de Moraes tortura abuso de autoridade perseguição no caso da esposa dele violência psicológica contra a mulher entendeu denunciação caluniosa tem uma série de crimes que o Alexandre de Moraes está cometendo entendi e com essa negativa que o senhor vai usar no tribunal provavelmente no tribunal internacional esperamos que ele não recuse mas enfim isso ajuda com mais denúncias porque esse cara já tem sido denunciado em várias em vários países tem tido missões para denunciar os abusos de poder que esse camarada comete e nada acontece mas este fato é porque as pessoas estão com as pessoas estão com receio e não acreditam mais na justiça só que eu costumo dizer para elas que tudo faz parte tudo fica documentado e isso pode sim surtir efeito em algo não é possível a justiça de Deus não falha e uma hora vai acontecer alguma coisa que eu vou hoje a justiça divina está fazendo vez em Brasília que o prédio do conselho federal da OAB aquele bando de peleiros está pegando fogo pegando fogo é então eu até comparei ao bezerro de ouro lá da passagem bíblica de êxodo tem sobre essa questão que Deus mostrou toda a sua fúria destruiu o bezerro de ouro e é e é por aí então assim eu digo assim primeiro eu se eu não acreditasse que nós conseguiríamos mudar essa situação eu não estaria lutando exato se eu então eu o que que eu falo pra você que está vendo aí você não pode desistir e entregar de mão beijada pra essa gente temos que lutar com as nossas armas dentro da lei da legalidade eles atuam fora da lei tudo bem mas a gente vai dentro da lei o importante é eu digo pra você o seguinte eu fiz mais de 20 quase 30 representações contra o Alexandre de Moraes no Conceito Federal da UAB na UAB Goiás na UAB DF e na UAB São Paulo que eu sonho inscrito nessas UABs eu fiz chegando a 30 30 eu fiz três pedidos de impeachment dele eu fiz dois pedidos de prisão dele pro PGR um na época do Aras e outro nessa época desse sujeito que está aí que quis me ameaçar e quis crescer pra cima de mim me ameaçando então pra você ver a quantidade mas as pessoas falam assim ah doutor mas não adianta não adianta eu falei adianta sim porque eu estou registrando oficialmente em documento público o que esses caras estão fazendo porque eles vão pagar eles vão pagar se eu estou lutando pela liberdade do Daniel que é a nossa liberdade se eu estou lutando pra defender também pessoas do 8 do 1 que são sequestrados são pessoas sequestradas são pessoas injustiçadas e todas estão sendo torturadas todas tortura tortura do Estado e agentes públicos estão cometendo arbitrariedades tortura estão provocando um prejuízo ao erário público imenso as indenizações serão vultuosas muito caras do Daniel então você imagina que você pode ter certeza que vai ser a maior indenização requerida do Estado porque ele está sendo massacrado a sua imagem inclusive por essa mídia nojenta medíocre eu sou jornalista também essa mídia patética vendida esse bando de vendidos que se dizem jornalistas eles vão pagar caro também e se eu estou lutando é por isso é pra que eu acredito então a mudança começa agora em 90 vamos orar pedir a Deus para que Donald Trump seja novamente o presidente dos Estados Unidos da América e que ele possa pressionar porque a pressão vai ser forte ele já disse que terá um carinho especial pelo Brasil maravilha e o Elon Musk também está sendo importante nessa mudança está sendo resiliente na luta contra a ditadura e nós vamos continuar assim em frente seguir em frente e eu acredito que a gente vai mudar tá bom? é, esse ponto é importante por isso que o senhor vê que a mídia brasileira puxa tanto o saco da Kamala Harris só pode ver a mídia brasileira não quer que o Trump ganhe de jeito nenhum o pessoal no Brasil não quer porque eles sabem que a vitória do Trump pode ser uma virada nesse jogo pode ser uma força que vem de fora que vem apoiar aqueles que estão ali dentro eu sempre falo pras pessoas quem vai virar esse jogo somos nós dentro do Brasil mas essa força de fora é um degrau numa escada que faz você subir e as pessoas precisam entender isso e tem um motivo pelo qual toda a mídia brasileira quer que a Kamala ganhe Kamala, Kamala, Kamala essa é imbecil porque eles não querem o Trump então a gente tem que lutar eu acredito que como o senhor está fazendo o senhor está colocando o Alexandre de Moraes num corner aonde que ele terá ele terá de soltar o Daniel Silveira não vai ser que ele ele vai ficar numa situação que ele não terá uma outra opção se não soltá-lo porque tudo as coisas erradas que ele tenta foram esgotadas então ele vai chegar um ponto que ele vai dizer cara, não tem mais como segurar essa pessoa sequestrada aqui eu vou ter que soltá-lo eu acho que ele vai acabar soltando e a gente vai se muito feliz posso só completar só completar pra você aí que isso foi essa eu cerquei nós cercamos o Moraes durante seis meses aí nós cercamos ele tentava pedir a progressão ele ia por aqui eu eu combati aqui aí ele ia por outro caminho aí o último a última opção dele foi essa só pagar a multa tá lá escrito na decisão dele que eu vou analisar a progressão o analisar é o seguinte cumprir os requisitos da lei então vai pra progressão não tem o que fazer ele não tem o que inventar inclusive as multas que ele queria usar como subterfúgio pra poder manter o Daniel preso em perpétua que é a prisão perpétua porque hoje o Daniel tá 89 dias além do prazo que ele já deveria estar no semiaberto 89 inclusive hoje eu vou juntar uma petição informando que hoje é o 89º dia além do prazo amanhã 90º segunda 91º e por aí vai então ele não tem saída nós cercamos de todas as formas ele não tem pra onde correr ele não tem ele só pode dizer agora não eu não quero e não vou ele tem que dizer isso na decisão mas por quê porque eu não quero só isso agora o resto dentro da lei ele tem que cumprir eu vou denunciar novamente o senhor Moraes na PGR vou denunciar novamente a CIDH vou denunciar no Tribunal Pernão Internacional ah mas não vai adiantar adianta sim tô registrando exato tô registrando doutor o senhor disse que a família dele passa por dificuldades a multa foi paga pra dar um alívio a eles né pra a partir de agora o povo pode tem alguma possibilidade do povo continuar ajudando a família do Daniel Silveira tem alguma chave PIX tem algum algum meio que as pessoas estão perguntando aqui no chat é o Mário tem a é porque é o seguinte a campanha ela atingiu o seu objetivo foi a multa e agora a gente tá juntando um pouquinho a mais pra poder ter uma uma dignidade aí nos próximos meses se a gente conseguir a chave PIX é libertendanielsilveira arroba gmail ponto com libertendanielsilveira arroba gmail ponto com ela continua ativa pra poder arrecadar um pouquinho pra eles pra pra que tenha um pouco de de tranquilidade tá posteriormente aí a sua saída então a chave continua ativa libertendanielsilveira arroba gmail ponto com quem ninguém é obrigado a doar mas quem quiser fique à vontade porque vai estar ajudando Daniel e a família com certeza então tá aí pra vocês ó na tela libertendanielsilveira arroba gmail ponto com se vocês puderem fazer vai vir de bom grado aí pra família do Daniel Silveira ajuda também aí o trabalho do doutor que tá fazendo assim muito e ainda tem que se preocupar com o sustento da família do Daniel então vocês dão também uma certa liberdade pro doutor fazer o seu trabalho aí com a cabeça mais mais livre libertendanielsilveira arroba gmail ponto com é a chave pix pra você estar ajudando ao Daniel Silveira doutor eu queria pedir aí as considerações finais e queria agradecer imensamente a presença do senhor aqui que aceitou participar do canal direita no Brasil muito obrigado pela sua presença e a gente se vê mais vezes doutor só rapidinho Mário doutor sim é verdade que a polícia chegou a apontar armas pra esposa do Daniel e pra filhinha quatro vezes pra para a a última vez que foi no dia que ele foi preso a filhinha dele a Tabata tava no meio doutora Paola na ponta e o Daniel na outra e aí eles acordaram às seis e alguma coisa da manhã com fuzil fuzis apontados pra pra eles e aí uma das razões da da filha menor né da filha mais nova do Daniel estar com problemas de ansiedade psicológicos e com medo crise de pânico com isso né a polícia federal foi quatro vezes a Daniel inclusive eu eu quando eu estive lá em maio eu gravei um vídeo que deve sair nos próximos dias que eu tava explicando aquela história lá do Daniel ter que o policial federal disse que quando o Daniel viu a polícia federal vocês se lembram disso ele tentou pular o muro pense numa mentira descarada pense pense que o Daniel ia ser o homem-aranha de muleta com o joelho lascado pense num crime de falsidade ideológica cometido e denunciação caluniosa cometido pelo porque ele acusou o Daniel de fuga isso é é é lamentável isso daí foi subterfúgio para o Moraes manter a prisão dele é mentira descarada vocês vão ver no vídeo que eu tenho 1,76 eu precisava de ser duas três vezes o homem-aranha pra poder subir aí é o seguinte ele pulou lá é uma ribanceira esse eu quando eu estive lá eu fiquei com medo de cair e sair rolando lá porque se eu caísse eu perdi a vida de tão alto que é e aí o policial federal disse que quando o Daniel viu deu de cara com a polícia federal ele tentou fugir pulando o muro vocês vão ver que mentira mas descarada mentira eu tenho a gravação do circuito interno de tv desde a chegada da polícia federal até a saída você acha que se o Daniel Silveira tivesse tentado pular o muro não teria uma movimentação de policiais federais não teriam prendido jogado dentro do camburão fizeram mentira eles acusaram eles forjaram a polícia federal forjou uma suposta fuga pra poder usar pra poder prejudicar o Daniel pode pesquisar aí que eles que o Daniel tenta fugir aí eu sempre tô brincando né no vídeo eu vou brincar ah o Daniel pulou aí desceu pra rua quando viu a polícia federal subiu aí eu fui tentar subir lá vocês vão ver que ficou hilário então é o despulou ele pulou sendo que pelo circuito interno claramente a gente vai ver e vocês vão ver que ele só entrou mancando dentro da viatura ao finalzinho do vídeo saindo de dentro da sua casa mentira eu vou tomar providências já pedi providência em 2021 Moraes ignorou completamente esse crime que foi denunciado mas agora ele vai vir à tona e o esse vídeo a gente pode ver aonde o senhor tem esse vídeo não ele tá sendo feito ainda é porque tá editando nos informe quando tiver duas partes e aí eu vou disponibilizar nas redes vai ser público aí eu mando pra você também tá bom obrigado agradeço agora tem mais alguma pergunta não não é mesmo as considerações finais agradecer ao senhor agradecer ao seu trabalho e vamos ver justiça no final agradeço em nome do Daniel em nome da família e justiça será feita pode ter certeza absoluta que é a progressão agora é questão de dias e assim que ele tiver no regime semiaberto vai retomar um pouco o ar da liberdade né porque a liberdade sem liberdade não tem vida e dizer que o Daniel sempre diz pra mim nunca desista do Brasil nunca desista do nosso país do meu país eu nunca vou desistir dele então essa mesma força que eu que ele me diz e que eu tenho em convicção eu peço pra você que tá assistindo aí nunca desista do nosso país vamos lutar tá bom obrigado e tô à disposição sempre obrigado as suas as suas redes sociais lá principais são o Instagram o Twitter a minha principal é o Twitter é arroba doutor paulo faria 22 e no Instagram que quando sobra tempo né que eu uso mais o Twitter as redes tem uma diferença imensa é doutor paulo faria adv que é o Instagram então quem puder seguir tá lá eu sempre desço a lenha em ilegalidades dentro da lei né mas eu sou deixando claro que eu sou jornalista também então lá eu falo como jornalista eu esqueci de perguntar pro senhor o senhor é pré-candidato não não esse ano não né não Deus me livre eu sou advogado ok tentaram viu tentaram me convencer mas eu agradeci imensamente falei não muito obrigado eu nasci pra ser advogado eu nasci pra ser político pessoal tá te agradecendo aí no chat muito obrigado viu doutor até a próxima então quando a gente volta a falar se Deus quiser nós vamos falar sobre a liberação a liberdade aí nosso querido Daniel Silveira Deus abençoe na realidade o resgate foi pago agora é a libertação do refém né isso exatamente a libertação do refém um abraço a todos aí obrigado obrigado doutor